Olá, meu fobêbos! Estamos de volta, depois de um recessinho forçado, criança nascendo dente, não dormindo à noite, enfim... Mas vamos parar logo com esse blá 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 e vamos direto ao assunto, que hoje tem macetinho! Coisa que eu gosto é quando alguém chega pra mim e fala assim, Fernanda, depois que eu assisti aquele seu vídeo eu nunca mais esqueci tal coisa, ou eu nunca mais cometi aquele erro. Esse macetinho é pra te lembrar de uma expressão que de vez em quando a gente usa em português, mas não sabe como usar em inglês. Que expressão é essa? Hello, beautiful people! Então, semana passada, numa das minhas aulas com a minha amadíssima aluna Juliana, ela me fez a seguinte pergunta, Fê, como que eu falo em inglês? E aí eu fico pensando, ou eu fico me perguntando, como que a gente fala isso em inglês? Então, eu prontamente respondi, Ju, temos algumas formas de se falar isso. Uma delas é, I ask myself, ou I keep asking myself. Eu fico me perguntando, ou eu me pergunto. Mas, existe uma outra forma que você não vai esquecer. Quem, nesse mundão de meu Deus, nunca ouviu aquela clássica canção do Louis Armstrong? What a wonderful world! Então, nessa música, que aliás é linda, ele fala em determinado trecho a seguinte frase, And I think to myself. And I think to myself quer dizer nada mais, nada menos que eu me pergunto, ou eu penso comigo mesmo. Ah, Fernanda, mas think é pensar, não é perguntar. Sim, correto. Mas, quando você usa essa expressão, você está querendo dizer que você fica se questionando. Quando você usa a expressão, I think to myself, você está se questionando, conversando consigo mesmo, filosofando sobre algo consigo mesmo. Então, toda vez que você pensar em português, em usar a expressão, e aí eu me pergunto, ou, aí eu penso comigo mesma, usa, I think to myself. Lembra do Louis Armstrong? Cantando essa música linda, que todo mundo ama. And I think to myself. What a wonderful world! And I think to myself What a wonderful world! E aí, gostou desse macetinho super esperto? Curta, comente, compartilhe, salva aí no seu Instagram pra que você possa assistir de novo. Subscribe my page on YouTube. A página é maravilhosa, é cheia de videozinho. Vem com a Reza Nova por aí, aguardem. Muito obrigada mais uma vez pelo apoio de todo mundo. See you later, bye bye. I think to myself